Se você quer começar no mercado de artesanato agora ou até mesmo você que já tem muito tempo no mercado de artesanato como hobby mas quer ganhar um dinheirinho com isso, eu vou te dar 4 dicas de artesanato que está em alta que são baratos pra você começar o seu negócio e dá pra ganhar dinheiro com eles. Quer aprender? Então vem comigo! Mas antes, meu nome é Rosana e você está no canal Rosa Mutuca. Se você já é inscrito nesse canal, muito obrigada, é um prazer te ter por aqui. E se você não é inscrito, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, clica nele e clique nos sininhos pra você receber sempre que eu publicar um vídeo como esse por aqui. Você não quer perder, né? Por aqui tem sempre dicas bacanas pra você. Bora lá? Quarta dica, vou começar de trás pra frente, tá meninas? Pra ficar mais fácil. Artigos pra bebê. Se você já sabe fazer bolsas pra bebê, você faz 3 bolsas com variações em tamanho, faz trocador e capa pro cartão de vacina. E aí você consegue vender e é muito lucrativo. Outra coisa que você pode fazer também são bolsas de meios versários, né? Bolsas personalizadas. Você coloca do primeiro ano de vida e vende pra mamãe. Se for menino, você faz o shortinho do chave ou você faz o shortinho do pequeno príncipe. E se for menina, uma sainha de tule. Olha só que legal. E está muito em alta e as mamães adoram comprar isso aí pros seus bebês. É. Sim, gente. Eu estou falando de 4 dicas que estão em alta pra você, amiga. Não ficar perdido porque a gente tem que ter foco. Isso mesmo. Foco. Vamos focar. Que através de um produto que você vai fazendo muitas vezes, você vai se especializando. Não só pra vender, como também pra fazer a peça. Não é legal isso? Então foi esse vídeo que eu falei aqui, vídeo de foco. Se você não sabe o que é foco, vou deixar aqui pra vocês. Se não me engano é focar, né? E vídeo de nincho. Vou deixar aqui em cima. Terceira dica. Faça lembrancinhas. Você pode fazer mini necessaire pra nascimento de bebê, pra batizado, pra chá de panela, chá de berço, casamento. E dá pra ganhar um ótimo dinheiro com isso também. Viu, meninas? E está bem ninchado isso aí. Ah, lembrando que a semana passada, eu acho que eu falei disso com as meninas lá no meu Instagram. Se você não me segue no meu Instagram, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, no meu Instagram, rosa no tuca. Pra vocês não perder as novidades por lá. A segunda dica é tiaras pra criança. Você nem precisa saber costurar, né? Nem precisa saber costurar. Com algumas colas e fitinhas, você pode fazer um lacinho e ganhar um dinheirinho com isso. Eu sei de um curso, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Onde essa moça, ela ensina você a fazer o curso. É a Karine Otto, né? Ela ensina você a fazer os lacinhos e as tiaras e ensina você a vender e quanto cobrar. Porque eu acho que a parte mais difícil é essa, né, gente? Quanto cobrar e vender, né? A gente aqui, você que está aqui no canal sabe que essa é a maior dificuldade pra gente. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conhecerem o curso. E em primeiro lugar está a estamparia de camiseta. Como assim, Rosana? Estamparia de camiseta já existe tem muito tempo e não tá dando dinheiro pra ninguém mais não. Tá sim, gente. Tá em al. Esses dias eu encontrei uma amiga minha. A gente tem um grande polo comercial aqui em Goiânia. Que vende peças atacadas. E eu fui lá, né, pra ver o que tinha de novidade por lá. Acabei vendo uma antiga amiga minha da faculdade, né? Que ela fazia outra área. Eu não lembro qual que era. Porque a gente se encontrava nos corredores e ficava por ali conversando. Não era bem amiga, era conhecida, né? Que senão eu ia saber o nome. E aí ela tá vendendo, gente, camisetas estampadas. Tal mãe, tal filha. Ou tal pai, tal filho, né? Ou pra família toda. Ela tá fazendo esse tipo de camiseta. E, gente, cá pra nós ela tá ganhando horrores de dinheiro. Fiquei assim de cara com o tamanho da loja dela que ela tem montada. Olha lá. E o tanto que isso tá rendendo uma graninha pra ela. Ficou interessado? Vou deixar o link aqui embaixo de um rapaz que ele ensina a trabalhar com essa estampa de camiseta. Ele te ensina alguns macetes pra você aprender a estampar sua camiseta aí. Então, agora eu quero te fazer uma pergunta. Com qual artesanato você trabalha aí e sustenta a sua família? Porque eu sei que a maioria das pessoas que me assistem aqui vive disso, né? E se você, e já que você chegou até aqui, deixe aquele joinha pra mim. Afinal de contas, eu mereço. Ou se não quiser deixar joinha também, também pode deixar. Não tem problema. Todos os dois é bem-vindo. E me ajuda bastante a ranquear aqui no Google. Tá ok? E agora, alma tuquinha. Vai embora. Um beijo pra todas. E até o próximo vídeo. Né? Cara, me perdi. O que que eu tô falando? O que que eu tô falando? O que que eu tô falando? Não é isso.